Fazendo esse vídeo aqui exclusivo para os nossos conselheiros, para as nossas conselheiras federais, para os nossos presidentes, para as nossas presidentes de seccionais, presidentes de subseções, conselheiros e conselheiras nas seccionais, presidentes de caixa, delegados de caixa, enfim, a todos aqueles que compõem a grande estrutura da nossa amada OAB. Eu voltei ao prédio do Conselho Federal, na companhia do nosso tesoureiro, Leonardo Campos, na companhia do presidente da OAB do Distrito Federal, que tem empenhado grande solidariedade a todos nós. Mas quero dizer que a estrutura do nosso prédio, para a nossa alegria, passado o susto, as vidas salvas, a estrutura do nosso prédio está toda preservada. O fogo só atingiu a área de shaft, onde concentra os cabos de energia e de lógica. E trouxe as labaredas e montou toda aquela cena que parecia ser muito mais trágica do que a realidade. Graças a Deus, vou mostrar para vocês como está a nossa sede aqui por dentro e vocês vão ter a real noção de que o nosso prédio está todo preservado. Aqui é o gabinete da presidência, onde todos vocês são muito bem-vindos sempre. E eu quero fazer também um agradecimento a uma turma muito especial, que não arredou o pé daqui conosco. Aqui está o nosso guerreiro Evandro, a Karina da comunicação, a nossa Priscila, advogada de todos nós, a Janete, nossa guerrida-chefe de gabinete, Rodrigo Lengruber, que está colocando de pé o nosso data center para que a advocacia não fique com a descontinuidade dos serviços. Aqui o nosso Luizão, guerreiro, motorista e parceiro, nosso presidente do ABDF, Delinho, nosso tesoureiro, que está preocupado aqui com a conta que tem para pagar agora, Eugênio, Jota, Felipe e o Denis, que está por aí. Gente, graças a Deus, os danos materiais que agora apuramos são mínimos e nós logo mais teremos o nosso prédio de volta. Eugênio